FUÇA MURICOCA, VAMO, 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 SÓ A CANTAR DAS 87! Aqui em Macapá, todo mundo tem fama de talari, eu quero talari com a mulher do Zorro! E hoje, pela primeira vez, o estado do Amapá nasce... Salve, salve pro galerinha do Amapá, salve, salve! A imagem de Macapá, no evento Amapá Anime, com vocês o quadro... Cantadas em Padua! Fala, uma característica dos rapazes aqui! Tudo só mancada! Como assim só mancada, fia? Quem mais quer falar? Safados! Tem que ser mesmo! São safados? Sim! É o que? Tudo pra casar! Não, gente, eu não vou... Não, aí não, ô Chico Moedas, calma lá! É o que? Fazer tudo de rocha, porra! Aqui a galera de Macapá é do Gala Seca! Gala Seca? Que que é isso? Que que é Gala Seca, chat? Cara, quando não come ninguém, a Gala Seca! É isso? Ah, entendi! É um número direito, eu! De rocha! Safado! Só mancada! Engala Seca! Eu não sei porque eu pergunto ainda, mano! Fica! 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 Isso aqui não é a mulher do Homem-Aranha? Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. Característica das meninas. Maravilhosa! Elas estão tudo talariga! Estão tudo falsas! Recebi uma notícia que a namorada do Zoro está chamando ele ali atrás. É a sua namorada que está lá atrás? Não. Você? Esse vai ser bom pra caralho! Já estou até sentindo! Nem começou o vídeo e já está tendo treta! Esse vai ser bom pra caralho! Vem aqui! Eu que mandei ele subir pra cá, eu gritei que nem uma condenada! Pra chegar aqui nesse caso, quer que ele beijar outra boca? Vai tomar no... Pera aí, pera aí! Ele é seu namorado? Não, vai ser ruim. Ué, 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 filha! Então pode descer! Vai lá! Linha na pipa! Desce! Porra! Pelo amor de Deus! O, 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 o! O que é isso? A gente veio ele pra subir aqui no cinema. Emocionada! Emocionada! Vocês acham que ele tem que passar a cantada nela? Não! Eu nem conheço a menina tala! Aaaaaaaah! Eu nem conheço a menina tala! Eu nem conheço a menina tala! Tá louco, mano! Que tu não quer quem queira! Com todo respeito, você é maluca? Fica aqui também no palco! Vamos voltar... Fica aí no palco! As qualificações das meninas! E no meu lado esquerdo é... Safada! Emocionada! Talaricas! E iludidas! Ah, ele não falou nada do que falaram! As meninas! Macentão! O que você tem nessa mala aí? Conquista de... Eeeeeee! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo! Falou o que quer? Oi? O Cura! Mas não tem que querer nada! Eu vou escolher os casais! Oi? Se elas não querem, eu quero! Determinado, hein? Quem te pide, multiplica! Iaiá! Beijo pra você, hein? Eu falo, eu ainda tenho que ir num desse, mano! Salve, salve a Kioquina e Muka Muriçoca! Um dia, mano, eu tenho que ir, mano! Eu preciso perder o meu bebê! Juro! Eu sou bebê ou não sou chate? Lógico que eu sou! O nome do meu bairro é o teu nome! Que bairro você é? Muriçoca! Que roupa! Que roupa! Que roupa! O bairro do Muka tá perigoso? Tá! Aaaaaaah! Hoje o vídeo é sobre o bairro do Muka! Porra! 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 Tá preparado no super-choque? Tô sim, mano! Olhando pros olhos da moça... Mano, mas e essa mochila aí, pai? Vai ser a sua cantada! Gata, teu pai ia competente! Não, por quê? Porque eu queria provar esse fone maravilhoso que ele fez pra mim aqui nessa porra! Eu quero que se foda! Tome essa cantada no teu peito, mulher! Vai ser calma! Que que você achou da cantada? Bom... Isso aí não foi uma cantada? Isso aí foi praticamente um... Para de ficar dançando! Um palavrão! Eu quero dançar! Tira ele pra dançar então! Qual música? Rock doido! Quem que sabe cantar essa música aí? Vem cantar aqui! Calma aí! Um só! Vem cá! Chegou o cantor aqui! Você tá bom? Só de boa! Só o básico! Canta! Só o básico! Nem muito bonito, né? Pra chamar muita atenção! Nem muito feio pra você também passar vergonha! Só o básico! Tá muito engraçado! Então que eles dois vão dançar! O que a galera quer escutar! Só o começo! São amores! Feio! Feio! Amores que matam! Feio! No Amapá, uma troca de tiros assustou os moradores da capital Macapá! São amores! Amores que matam! Tem! Tem! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora! Você acha que... Eu nunca ouvi essa música na minha vida! A cantada dele merece um selinho? Merece! Merece! Selinho de Macapá! Eu conheço só o selinho de Fortaleza! Viado de Fortaleza! Viado! Então mostra como é que é o selinho de Macapá Pelverde! Amores que ferem! Amores que doem! Amores que amam! O selinho do rock doido! Ei! Ei! É o selinho do rock doido! É! Pegou ele na bunda! Essa mulher é piroca, pô! Como é que é seu nome? Caio! Mortadela! Mortadela! Você é o Mortadela! Não! Ei! 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 O maior da história da Liga dos Campeões! Iiiiit! Mário! Mário! Esse aqui tá muito bom! Mulheres! Morita! 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 Sinceramente eu não tô acreditando nisso Você se vingou rápido né? Ele veio melhor que ele! Aí não dá 2 reais from Azar Salve Azar! Fala meu guerreiro! Deixe o like Azar! É ele! O Iluminado! Do Belly Han! Joga! Joga! Você só pode ser filho do capeta Ô Mortadela, quem que você fez no dedo? Ah foi no trabalho! Onde você enfiou esse dedo? Eu tava rolando faca Amassou aqui! Amassou aqui! Você trabalha com o quê? Como é seu nome? Cris! Cris! O quê? Cê? Hahahaha! 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 Cris! Uma salva de palmas pro Akiokina! Hahahaha! 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 Quê? Essa parte foi muito boa do vídeo! Caralho! Se ela chegasse no açougue que você trabalha E pedisse a melhor carne que você tem O que que você venderia pra ela? Ele ia vender o que você tá pensando mesmo? Venderia picanha pra ela Picanha você gosta? Adoro! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! O que que você achou da moça? Ela é amiga da minha irmã que tá bem ali embaixo Ela é sua amiga? É! Você sabia que era irmã dele? Não! Mulhada! Mulhada! Você não sabia e você sabia Quer dizer... Trato feito! Eu tava de olho naquela dali ó Ai 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 O homem é burro demais mano Mas não é possível meu truco Ô meu papai Mas você tá na cara do gol Agora vai ter que começar de novo Ô meu pai Você já tava aqui já no beiço já dela pai Chama ela então É muito burro Não é possível cara Não é possível Não é pouco burro Você é burro pra caralho Bom... Como é seu nome? Yasmin 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 Ooooooooooooooooo Esse aqui é o nosso amigo Mortadela Mortadela Trato feito! Trato feito! Na verdade satisfação Trazem outras coisas Que que... Ó ó ó ó Temos que pontuar Fez pontos aqui Fez pontos aqui A menina abriu o sorriso Coisas que você nunca deve dizer Pra uma mulher bonita Tá preparado? Tô pronto Olhando nos olhos da Yasmin Passe a sua cantada Você ouviu dizer que sexo prolonga a vida já? Eu porque Deixa eu te fazer imortal lá em casa Não me envergonha soldado Se for! Se for! Se for! Difícil né? Bora ver outra aqui Eu não jogo no Mortal Kombat Mas eu posso te dar o fatality lá em casa Ô mas ô caralho mortadela Desiste desiste Ela tá te dando um fora sendo educada Tem mais uma boa aí? Eu não sou o Senna Mas não sei a culpa do seu corpo Eu faria o que ele fez em 99 Você tá passando vergonha até agora Deus abençoe Valeu Como é seu nome? Carlos Qual sua idade? Dezessete Como é seu nome? Duda Qual sua idade? Duda Esse é o Carlos Carlos Trato Ei Caramba se for pegar Aqui ó É um fenômeno Você que está de cosplay do que? Five and not to Freddy Conhece? Não Explica pra ela o que que é Não se preocupa não Quando a gente ficar junto ele morre Aotrem Como ele é Vamo com calma Ele sabe o que faz Tá Você já namorou? Já Por que terminou? Traição Três vezes Toda respeito Tu merece ser traído de novo Ele já passou por poucas e boas Você já traiu alguma vez? Vixi Vixi Brasil 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 Essa Essa respirada denunciou demais hein Bom deixa pra lá Eu mudei Eu mudei Hoje Cara Eu tentei O brilho dele sumiu Não ser moleque mas Eu tentei Vou acabar com esse assunto Nossa Quer passar a cantada mesmo assim? Quero Olhando os olhos da moça Passa Vamo Gata se um beijo equivale a mil palavras A pessoa terá rar Então vem aqui que eu vou escrever uma redação na sua boca Cantava repetido né? Gostei Gostei Gostiei Ele pode escrever uma redação na sua boca? Tá Um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Ô ô ô ô ô ô ô ô ô Cara que merda é essa cara? O que aconteceu que eu não vi? Cara, que merda é essa, cara? Eu acabei de ver, eu não queria ter visto isso Que que foi? Não gravou Não gravou? Que que foi? Eu gravei, eu gravei Ô, filha de uma puta Vocês poderiam beijar de novo só pra gente ter as imagens? Ele beija bem? Não Ensina pra ele então, meu guerreiro É que você tá com o nariz, atrapalhou Tira o nariz Aê, agora vai bem E como de máscara diz Alguém me segure Nosso beijo combinou Coração a zero Eu não quero mais fazer esse fato Como é seu nome? Eu me chamo Cauê Você manda aquela música Com o gordinho gostoso Com o gordinho gostoso Com o gordinho gostoso Eu não sofri igual, mas tô na moda Com a mulher a minha cota Os gordinhos são legais E o seu nome? Hanna 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 Montana? Você é nascida onde? Aqui em Macapaneira Oi? Ela nasceu aqui, mas tá no meu coração Os gordinhos é foda Você veio com uma camiseta colada Aperta, a perta Aperta 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 Eu já fui bandido E já fui ladrão Mas nesse evento do Luca Foi a Ana que roubou meu coração Se ele ganhar um beijo Ele vai ganhar por causa da simpatia Hanna O que você achou da ser cantada? Boa Você acha que é cantada? Merece um serinho? Merece Um abraço Ué Pô, o gordinho não ia trair você, minha guerreira Dá um abraço na boa Carinhoso Dá não, na moral mesmo Pode cancelar o Luca Cancela esse programa Você veio de Gwen? Eu vi de Mary Jane Com a roupa do maridão Temos o Miranha 1 E o Miranha 2 Ué, mas o Miranha 2 Não é mulher? Desde o meu coração Da caça de papel A Gwen, como é seu nome? Absalã E o seu Hã? Marcelo Temos um impostor Vocês dois vão passar a cantada Ela vai escolher a melhor cantada Pode ser? Pode ser? Então bora Batalha de cantadas Olha o primeiro Olhando pros olhos da moça Tem certeza? Vai te apaixonar Taca a mãe pra ver se quica Oh, meu Gata, você não é avião Mas destruiu as duas torres do meu coração Não, aí é uma cantada pesada Não, aí não Meu filho Agora você Olhando pros olhos da Mary Jane Passa a estrada Oh! Gata, eu não sou tubarão Mas eu queria conhecer do Baby Shark Eu vou falar que tipo assim De... Foi melhor essa, mano Aí teu câmera é gatinho Meu Deus Eu concordo Pior que é, pior que é Beijo triplo Qual cantada você preferiu? A do número um ou a do número dois? A do número dois Número dois Merece um selinho? Então, vamos ver primeiro? Vamos ver agora Você não vai ver Fica de costa pra ele Mostra a metade Mostra a metade Isso Vamos ver a tristeza É melhor ver só até a metade Vai Baleiro Como é seu nome? Caio Que foi, mulher? Se eu não quiser, eu quero Calma, tá passando fome Sai fora, talarica Você é da onde? Laguinho Mas o que você tá gritando? Eu também moro no laguinho Eu tô falando, mano Vai comer teu leite com bolacha Eu tô... Como é que... Vai comer o quê? Você tá gritando Eu também moro no laguinho Eu tô falando, mano Vai comer teu leite com bolacha Vai comer teu leite com bolacha, mulher? Licença, cara Ô, 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 ô Dá licença, menina Tá de sacanagem? Eu estou sentindo uma treta Tá preparado? Sim Já assistiu o Tratado dos Embadões? Boa Quarta a madrugada aí É, eu tô com uma sensação Pega o VAR aí Pega o VAR aí no chat Pega o VAR Seu pai é um jasmin O que você achou na cantada? Nem de caralho nenhum A menina é muito firmeza, mano Merece um selinho Nunca não Nunca não Cadê? Dá atrás a outra louca aí Salve, Maria Júlia, meu amor Salve pro Acre Arua Salve pro Acre Dá um selinho na minha mão Você não quis Sua amiga quis E foi daquele jeito Como é seu nome? Gabriel E o seu nome? Victor Victor, você trouxe flores? Trouxe Pra ti Uma mulher Oxi É dessa aqui Ele dá flores pra ti Fico com raiva Eu não consigo ver Cara, é muito burro Esse daqui vale mais que tu Ixi Calma Olhando os olhos da moça Passa Gata Moça Se Deus construiu Se Deus construiu um dia Um dia Um dia Peste da semana E do dia Ixi Cês tão muito Pá no c... Eu quero trocar, Muka Eu quero trocar agora Você vai salvar o coração dele Ele já tentou ficar com a minha prima Tá, sua prima não quis ele Não, ela prefere coisa melhor Meu Deus É de fudeiro Quem me quer, sua porra Que que foi? Se eu não quer, eu quero Talarica Felicidade Mostra quem você é, vai A gente vai casar meia-noite e cinquenta e nove Por quê? Porque uma hora a gente fica De casa com o povo Mano, cala a boca, moleque Só cala a boca e beija Pelo amor de Deus Tudo que tu podia fazer errado Tu fez É o seguinte Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Aqui em Macapá Todo mundo tem... Ô, homens Homens que estão aí no chat Fala eu aí agora Pode falar eu, 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 eu Vocês tão vendo? Não é tão difícil Não é tão difícil As menina olha E vê tipo assim E fala Cara O cara é feio Tem um papo horrível Mas pelo amor de Deus Deixa eu ir lá fazer essa caridade Sabe Não precisa fazer muita coisa Faz o básico Não precisa ser o O O O absurdo Faz o básico Que já é alguma coisa Vocês conseguem fazer a merda? Eu quero talaricar a mulher dos outros E o troféu de talar... Como é que é? Ele quer o quê? Talarico Eu quero talaricar a mulher dos outros E o troféu de talarico Talarico do ano Vai pra você aí Quem que é a mulher dos outros? É você? Pera aí, deixa eu entender Como é seu nome? Amanda Você é ex-esposa dos outros? Sim Esposa Vocês ficaram quanto tempo casados? Dois anos, tá por aí Dois anos e meio Já começou errado na data, hein? Ela pode ter três Esse cara é muito diferente Vocês tem filho junto ou não? Tinha um cachorrinho Nossa O cachorro ficou com quem? Ficou com ela Ele vai visitar o cachorro às vezes? Não Por que vocês terminaram? Porque não deu mais certo Não deu mais certo Tá bom Me engana Pode dar certo comigo Ele fez de novo Esse cara é bom pra caralho, chat Na moral O gordinho é bom Ele é pica Ele é pica Ele fez de novo Terminou, terminou Certo? Terminou, terminou A Luan, a outra Tinha aliança no dedo VAR? Tem VAR aí? Tem VAR aí? Vamos pro VAR? Vamos pro VAR, chat? Vamos pro VAR? Cadê? Ih! Gata, eu não sou carapanã Mas se você deixar eu te choco O que que é car... Pera Ela achou engraçado Mas o que que é carapanã? Gata, eu não sou carapanã O que que é isso? Mosquito? Perilongo? Nome dado pra mosquito Não, tá bom Ah, mas se você deixar eu te choco Não, não me chupa Não me chupa Foi uma cantada humorística ousada, né? Sim Você acha que a cantada merece um selinho? Merece porque tá na frente do ex Merece Ai, que dia nisso Ih, ih VOLVIOU! 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 VALENDO! Não falo, mas não falo Talerico, roubou minha mulher Bateu o peso da consciência Eu tô namorando Eu batei! Como é que é? Como é que é? Oi? Não, não tem CDL Talerico, roubou minha mulher Bateu o peso da consciência Eu tô namorando Cadê a sua namorada? Tá em casa Ai, tu tá vacilando, né, irmão? Errei, fui Neymar Aí não Pessoal, todos vocês Vá, 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 vá Mucamuricoca Para com isso Seguinte, ó Não esqueça de se inscrever no canal E é claro Se você gostou do vídeo Não esqueça o seu like Tamo junto, Amapá! E aí Não esqueça de se inscrever no canal E aí Em acima de sempre A CIDADE NO BRASIL